Boa tarde a todos, havendo coro regimental, vamos início à 19ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Antes de distribuir os projetos da pauta, comunico que foi encaminhado por e-mail para a ciência dos vereadores o seguinte documento. Ofício nº 172, barra 2024, do Poder Executivo, encaminha informações referentes à construção da escola em tempo integral no barro Nossa Senhora de Fátima, em Assis, São Paulo, FNDE, Escola 5 Salles. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma. Projeto de Lei nº 174, barra 2024, de Autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que se especificam, no valor de R$ 600 mil, a ser destinado à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Relatoria Alexandre Cachorra. Projeto de Lei nº 175, barra 2024, de Autoria do Fernando Vieira, que dispõe sobre denominação de Rua 13 do Residencial Parque Bambu 3, de Rua Mário Ferreira. Relatoria, vereador Ramal. Projeto de Lei nº 176, barra 2024, de Autoria do Gerson Alves, que altera o artigo 2º da Lei Ordinária nº 4.400, de 9 de janeiro de 2004, que institui o diploma de Policial Padrão do Ano no município de Assis. Relatoria, o vereador Rogério Nascimento. Projeto de Lei nº 177, barra 2024, de Autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a alienação da área situada no Centro de Desenvolvimento de Assis, CDA, de propriedade da empresa Ruma, Indústria e Comércio de Móveis Limitados, e da Outras Providências. Relatoria, o vereador designado, Ramal. Tem discussão os projetos da pauta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Na minha parte aqui, o projeto de lei nº 176, de 2004, de Autoria do Número. O projeto de lei nº 175, que é do vereador Fernando Vieira, sobre denominação de via pública no Parque do Angul 3, e o projeto 177, que autoriza a alienação de área no CDA, de propriedade da Ruma, Indústria e Comércio de Móveis Limitada. Não vejo nenhum óbice nesses projetos também, quanto à constitucionalidade e à legalidade dos mesmos. Projeto também é de minha autoria. Presidente, só uma informação desse projeto, o 174, ele está em interdência. Ah, tá bom. Ok. Estarei aqui analisando, e propiciando, então, o parecer para o momento do outro. Mais algum? Alguma colocação? Servidores? Encerrado a discussão dos projetos. A comissão aguardará o voto dos relatores. A simples aposição de assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a sua manifestação. Não havendo mais nada a ser discutido, está encerrado a reunião. Obrigado a todos. A CIDADE NO BRASIL